Olá, feliz 2013 pra todo mundo que o ano já começou e o Fashion Days, primeiro Fashion Days gravado aqui na Paraty Modas, então é muito especial. Vocês devem ter ficado com saudade pra esperar as novidades, não é verdade, gente? Bom, o verão tá aí, tem gente que ainda não foi pra praia, tem carnaval que tá chegando, então tá na hora de atualizar o seu guarda-roupa se você ainda não teve tempo de comprar. E sabe qual que é a melhor coisa de comprar nessa época, de deixar um pouquinho pra depois? São os valores, gente, descontos estão aqui na Paraty Modas. Você vai encontrar muita coisa, tanto masculina quanto feminina, com descontos imperdíveis. Vestidos femininos, sainhas, blusinhas com até 30% de desconto, entre eles alguns modelinhos que eu vou mostrar pra vocês, bem a cara do carnaval. Vamos jogar uma cor no seu carnaval? Começando com esse vestido da Sheck lindo, trabalhado no jeans, todo no laranja. E o que eu gostei desse vestido? Que ele tem uma cara do verão pra você tá usando na praia, pra você tá usando com biquíni no carnaval, mas ao mesmo tempo depois você pode tá adaptando ele pro seu dia a dia, pro seu ambiente de trabalho, porque ele tem um tamanho legal, ele é abaixo do joelho, não é nada muito justo no corpo, então depois se você jogar um salto, uma sapatilha, fica algo bem clássico, bem bonito e com uma cor legal pra dar um up no seu dia a dia. Pra gente dar uma resvenescida nesse look, a gente aposta num cintinho com uma outra cor no azul, pra dar uma misturada nas cores, fica bem legal. O laranja está com tudo nesse verão, então olha que gracinha, um vestido menininha, no jeans, que é algo bem solto, bem leve e versátil tanto pro seu carnaval e tem desconto, que tá imperdível, gente. Agora no segundo look, pensando também no seu final de ano, quer dizer, final de ano, gente, já foi, né, já é começo de ano, na verdade, estamos em janeiro, a gente esquece, é uma loucura, que tá só, acho que eu tô nas férias, não, não tive férias, gente, para tudo. Tá, vamos pro carnaval mesmo, vamos aproveitar o feriado. Ó, pro seu carnaval ficar lindo, joga uma sainha dessa, cheque, que tá muito legal, que é aquele modelinho que bombou, né, de tendência que ele é mais curtinho do lado e comprido na frente, bem legal, olha aqui, ó, gente, praticamente básica, sem muita lavagem, só o detalhe do desfiado, vale a mesma regra do vestido, por ela ser uma saia mais básica, se tem muito frufru, ela combina com várias blusinhas, combina com camisa, caso seja, assim, um evento mais diferenciado, que você queira jogar uma camisa e um salto, dá pra combinar e fazer muitos looks diferentes, e até no inverno, pra você jogar uma bota e uma lã, fica muito legal. Então, uma saia dessa vale pro ano inteiro e tá com desconto. Então, sainha, vamos propor, jogar com a blusinha laranja, divertida, bem verão, blusa estruturada, com bojo e com babadinhos em renda, toda menininha, ficou muito legal. Agora, vamos mais para um vestido? Eu acho lindo esse vestidinho da Sheck, que é um vestido bem, assim, ladylike, bem menininha, né? Então, ele vem numa proposta até mais rústica aqui em cima, né, trabalhando o couro com esses feixes, vem descendo no nude, né, ele ajusta bem na cintura, então, o zíper, você pode estar controlando o decote, mas ele vem com essa costura dupla aqui, deixando a cintura bem fininha. Então, ele vai modelar a sua cintura e aqui embaixo ele vai abrir e vai ficar um leve rodado. Então, um vestido bem menininha, bem verão, atrás, um detalhe bem bonito em couro também. Então, um vestido claro, assim, permite combinações bem legais, com uma sandalinha de couro, com sandálias de brilho, com pulseiras de couro, dá para fazer o mix bem legal, dá para você usar tanto no verão, quanto também no inverno. Uma outra dica aqui da Sheck. E para você curtir o carnaval, vai ser muito legal. Agora, o último look feminino, com shortinhos, que a gente não pode deixar de falar de shorts, que é peça coringa do nosso guarda-roupa, não pode faltar. Uns shortinhos aqui com brilho, bem a cara do carnaval, né, com todo aquele glamour, aquele brilho do carnaval, com essa lavagem, né, estonada no dourado, como se fosse um spray mesmo, um trabalho de spray. Uma blusinha básica, no laranja, uma regatinha, muito gostosinha da Vicinal, que tem uma leve transparência. Então, a gente está jogando ela, propondo, né, com esse sutiã rosê, tomara que caia, para a gente colocar por baixo, como se fosse um top, né, que fica um tom sobre tom, fica bem interessante. E para dar um up, podemos jogar um cintinho no laranja neon, que fica o tom sobre tom dos laranjas, e o neon também dá um brilho a mais. E pensando nesse look, você pode, como sugestão, a dica para você, está usando o quanto com o salto Anabella de palha, né, que é algo mais verão, muito legal. Pode estar usando com o salto mais fechado também, depende da ocasião, com sapatilha, com rasteirinha, com chinelinho havaiana, depende para onde você vai, é um look bem versátil. Bom, muita proposta para as mulheres e com desconto, e agora eu vou falar para os homens que também têm coisas com desconto. Para os homens também é uma hora boa para comprar, não vamos pensar que só a mulher tem que aproveitar a liquidação, não. Homens também venham aproveitar para o seu carnaval, para o dia a dia, para trabalhar. O homem ainda é um pouco melhor que as mulheres, porque a moda, ela muda, mas não tem aquela mudança tão drástica. Então, camisa vai ser sempre camisa, polo, camiseta, a moda é um pouco mais fácil. Então, um motivo a mais para você vir aqui na Paraty Modas e aproveitar a liquidação. Então, vamos no look aqui. Primeiro, um look praia, uma coisa bem bacana, uma camiseta básica, da Vicinal, muito linda, num gelo, assim, uma cor clara que vai combinar com tudo. Atrás, uma estampa muito legal, né, um mapa com tonzinhos clarinhos, verde, o laranjinha claro, o amarelinho, uma coisa meio estonada, meio desbotada, que é a moda mesmo. A qualidade das camisetas da Vicinal são maravilhosas. Tem uma pequena lycra dentro dela, então ela é muito macia, vai vestir muito bem. Então, estamos compondo, propondo, com uma bermuda estampada, trabalhada no preto e no branco, nesses grafismos. Então, é uma bermuda que, apesar de você, ó, sou básico, usa só coisas lisas, dá pra arriscar uma estampa como essa, que não vai sair de moda, o preto e branco vai ficar em alta o ano inteiro. Então, pro seu carnaval, pra sua praia, aqui pra Maringá, que é sempre calor, pro final de semana, então, um look super útil e também estão com descontos. Agora, eu queria falar pra você que trabalha, que tem que estar sempre com camisa, tem que estar sempre alinhado, também tá com promoção. Muito legal! Essas camisas aqui, olha, três camisas, gente, com cores pra todos os gostos. Um pouco mais escura, com listras no azul e também trabalhando no claro, que vai dar com diversos tons de calça social, de jeans, é que você pode estar usando com a calça social escura, com a calça jeans num tom de azul mais escuro. O azul já permite usar uma calça tanto no jeans escuro quanto no azul claro e essa aqui vai com todas as cores. Então, dicas pra vocês na hora de montar o look. E eu quero falar pra vocês, essas camisas, tá? R$29,90 cada camisa. Então, uma oportunidade única de desconto pra você vir aproveitar. Precisa de camisa pra trabalhar? R$29,90 cada você leva as três, leva quatro, fica um preço bem acessível. Então, diversas cores, tem outros modelos também, você pode vir aqui e procurar. Agora, saindo das camisas e voltando também para um look com polo, né? Um look, assim, bem gomadinho, bem legal, né? Um polo em malha, muito bonita, no laranja, que é verão. Cores mais chamativas, fica muito bonito. E o que fica legal com laranja? Não é porque tem só esse detalhe no azul marinho, mas essa bermuda no azul marinho da vicinal fica lindo com laranja, porque realça a cor. Você poderia estar jogando diversas cores de camiseta. Poderia estar jogando rosa, lilás, outra tonalidade de azul mais claro. Poderia estar jogando nude, poderia estar jogando um amarelinho, um verdinho. Como o azul é muito escuro, eu aconselho sempre que você jogue tons um pouco mais claro. Nada de preto ou azul muito escuro que carrega. Então, olha que legal, deu destaque para o look. Uma polo em malha que é mais fresca, fica um look muito legal. Venha conferir que tudo está com descontinho, bem bacana. E temos aqui camisas também lindíssimas, sociais ou para balada, conforme você quiser. Está com 20% de desconto, então. Você sabe que a gente não fala preço aqui no Fashion Days, mas hoje está diferente, porque é promoção e a gente tem que falar. Olha que camisa linda listrada. Está por um preço muito bacana, com 20% de desconto. Dá para jogar como essa proposta, que a gente está vendo muito na praia, uma bermuda no jeans com um cinto bem legal. E jogando uma camisa, dobra bem a manga, pode jogar uma camiseta por baixo, que mistura algo mais social com o praia. Fica muito legal, porque a gente sabe que hoje em dia as baladas de praia são super baladas. Então, fica a dica aí para vocês. Camisa com bermuda jeans está com tudo. Como essa daqui também linda, na risca no azul, que está com desconto. E fica legal com a bermuda, fica legal com a calça jeans, com o que você quiser colocar. 20% de desconto. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Vai ficando mais uma dica da Paraty Modas, que está com promoção. Venham aproveitar, lembrando que a loja fica em frente do Mercado Camilo, aqui na Avenida Paraná. Vem correndo que essas peças com desconto vão sair rapidinho. Aproveitem homens e mulheres. E aí E aí E aí E aí Tchau.